A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 39 votos a favor e 26 contra o relatório do deputado Bonifácio de Andrada que rejeita a solicitação do Supremo Tribunal Federal para instaurar processo contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por formação de quadrilha e obstrução da justiça. Agora o parecer segue para a votação em plenário que deve acontecer já na próxima semana. Foram mais de 20 horas de debates. A maior parte das intervenções foi de deputados a favor do prosseguimento da denúncia. Há um acordo aqui na Casa, na Câmara, no Senado. Estes que devolveram o Aécio ao mandato é os mesmos que querem manter o Temer no status quo, como se tudo ficasse por isso mesmo. Então, eles ajudam o Aécio lá e o grupo do Aécio ajuda eles cá. A estratégia dos governistas era evitar discussões para acelerar o processo. Os poucos que usaram a palavra acusaram a oposição de revanchismo. Há também, senhor presidente, nas falas dos brilhantes colegas e colegas, deputados e deputadas que me antecederam, um pouco, uma pitada de revanchismo. Ou seja, o que vale para Chico não vale para Francisco. Os mesmos deputados que, de forma correta, exigem que seja dado ao presidente Lula o direito à ampla defesa e o contraditório, esses mesmos deputados, venham aqui propor uma ação distinta para os seus oponentes políticos. Deputados do PSB acusaram o governo de exonerar ministros para interferir no partido, que queria trocar membros na CCJ para votar contra Temer. O governo federal interferiu claramente dentro da bancada do PSB para que a gente não pudesse trocar líder e fazer as substituições aqui na CCJ que garantiriam os quatro votos que o nosso partido fechou. O governo tem responsabilidade perante todos os brasileiros, os desempregados, os doentes, os empresários que querem manter o emprego. Então, o governo não pode vacilar nem um minuto e nem um voto para ter sucesso nessa denúncia aqui e no plenário. Parabéns ao presidente Michel que tomou essa atitude. Encerrada a fase de debates, o relator do processo e os advogados de defesa tiveram a palavra. A acusação contra o presidente da república, ela está regulamentada no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. Não tem o que sair. É o parágrafo 4º da Constituição. O presidente da república, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico. Por isso é que nós, então, no nosso parecer, chegamos à conclusão de que essa peça contra o presidente da república e contra vários setores da vida pública brasileira, essa peça, ela realmente não pode ser uma denúncia que tenha a nossa admissibilidade, tem que ter a nossa inadmissibilidade, por falta de elementos, falta de elementos. A delação de Lúcio Funar é devastadora mesmo, excelências. Ela é devastadora porque ela deixa muito evidente os métodos sórdidos utilizados pelo ex-procurador da república e seus pupilos que conduziram a esse processo para a obtenção daquela delação. Que aquilo é uma montagem da mais baixa qualidade. Que ali o que se procurava não era saber o que tinha a dizer aquele delator. O que se procurava ali era que ele dissesse aquilo que interessava aos que o ouviam, aos que colhiam o seu depoimento. A oposição rebateu os argumentos do relator e dos advogados. Vocês estão ganhando muito para defender o indefensável, mas o povo brasileiro não é ingênuo e sabe que existem crimes graves que estão colocando o nosso país na beira do colapso. Hoje nós temos um presidente desmoralizado, sem condição ético-moral de dirigir o país. E ele está sendo protegido neste parlamento à custa de muitas trocas, de muita compra de voto. E por 39 votos favoráveis e 26 contrários, a CCJ aprovou o relatório do deputado Bonifácio Andrada que rejeita o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eu considero que, assim como fizemos na primeira denúncia, nós saímos dessa presidência e dessa condição dos trabalhos com o reconhecimento dos dois lados de que agimos com a mais absoluta isenção. E o resultado é fruto, obviamente, da força política de um lado em detrimento do outro que acaba por aprovar o relatório do deputado Bonifácio Andrada. Agora o parecer da comissão será lido no plenário e publicado no Diário Oficial da Câmara. O presidente terá 48 horas a partir da publicação do parecer para incluir na ordem do dia. Mas como essa é uma matéria que exige quórum alto, mais de 342 votos, a votação só deve acontecer na próxima quarta-feira.